Já é madrugada No afogando as mágoas, tonto e machucado Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não me esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não me esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não me esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Se eu não me esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela